A Faculdade de Direito da USP organiza manifesto em defesa da democracia. Joga a matéria. O documento chamado de Cartas Brasileiras e os Brasileiros em Defesa dos Estados Democráticos afirma que a ameaça aos poderes e a citação da ruptura da ordem constitucional são intoleráveis. O texto diz que o Brasil passa por um momento de um imenso perigo para a normalidade democrática. Riscos a instituições e a insinuação de desacato ao resultado da eleição que ataques infundados sem provas questionam a lisura do processo eleitoral. A iniciativa já reúne mais de 3 mil assinaturas. Banqueiros, juristas, intelectuais, artistas e esportistas. No campo jurídico, a carta consta ao menos a assinatura de nove ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como Celso de Mello e Ellen Grace. No próximo dia 11 de agosto, nós faremos na Faculdade de Direito dois atos muito importantes, na minha maneira de ver. O primeiro, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. É um ato solene em homenagem aos tribunais superiores, todos defendendo a legitimidade do processo eleitoral, todos defendendo a legitimidade do resultado das eleições a ser proclamado única e exclusivamente, na forma da legislação brasileira, pelo Tribunal Superior Eleitoral. será um ato, portanto, de prestígio, de homenagem aos tribunais superiores. No mesmo dia, na sequência, às 11h30 da manhã, no Pátio de Pedras, no Pátio Histórico aqui da Faculdade, será lida uma nova carta aos brasileiros. Apesar de a carta não citar o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que o manifesto é contra o presidente da República. A carta pela democracia será lida na sede da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, no dia 11 de agosto, dia que se comemora o início do curso de Direito no Brasil. A data também é uma referência ao marco histórico no mesmo dia, só que em 1977, foi lido o manifesto denunciando crimes da ditadura militar. Em reunião com um grupo de advogados, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, fez uma referência indireta às críticas que o presidente fez ao ministro do Supremo. Durante a convenção do PL, Bolsonaro chamou os magistrados de, abre aspa, surdos de capa preta, fecha aspa. Portanto, sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral não está só, porque a sociedade tem evidenciado que não tolera o negacionismo eleitoral, contra posturas antidemocráticas, doses maciças de vacina de democracia. O ataque às urnas eletrônicas, como pretexto para se brandir cólera, não induzirá o país a erro. Enoque do Carmo, essa carta, ela tem nome, tem direção? Ela foi para Jair Messias Bolsonaro? Ou foi a favor mesmo da democracia? Essa é uma carta explícita de que lado que as nossas autoridades estão. Porque até agora eu não vi nada de golpe no ar. Ou seja, a democracia está sendo atacada quando eu me expresso e sou proibido de me expressar livremente, e aí eu sou condenado, tenho um mandato cassado e tudo mais. Ou seja, a gente não pode mais se expressar. Hoje as pessoas têm medo. Hoje certas palavras que você coloca no Facebook, no Instagram, elas são tiradas, você não pode nem publicar, porque hoje as pessoas têm medo do Supremo Tribunal Federal, que ele é esquerda. Todinha, só vê a formação dele, quem indicou, quem eles eram antes de assumir o poder, a questão é só não ver quem não quer. Gente, eu convido você que está nos assistindo, vá ver a ficha dos ministros que a Lula e o Dilma, que Lula e Dilma indicaram. E aí agora diz que quem é que dá golpe? Quem está preparando um golpe é quem aparelha uma instituição que é para ser isenta, que é para ser totalmente apartidária, e ela se torna partidária, certo? Ou seja, o impeachment de Dilma foi um golpe. E o de Collor foi o quê? Porque no de Collor o Lula bateu palma, aprovou, apoiou, disse que estava correto. Certo? Agora é o seguinte, a pessoa expressar hoje o ponto de vista dele é antidemocrático. Só que quem está dizendo que vai proibir a livre expressão é o próprio PT, que vai ter uma mídia mais... Não é censurado não, esse nome é pesado. Vai ter um controle do que pode ir ou não ao ar. Então, aí a gente tem que ver isso aí.